O que é isso aí, neguinho? Neguinho andando de sete galos? Rapaziada, olha o nego, o barato de sete galos, ó Piloto na camiseta dele ainda, ó Você viu? Saúde, municinho Boa, rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo Estamos aqui hoje com a Erika, dona da moto ali, ó O 67 com dois, são os índice CRF E ela veio buscar a moto E a gente quer gravar a reação dela Ela dá um rolê na moto e vê o que ela acha Sabe que vai estar mais forte que ela? Não, não, eu tenho certeza Ah, tem que estar, né? Senão não vale a pena, né? Então esse rapaziada da moto tá aqui Vocês viram no último vídeo aí eu dando um rolê com ela A gente passou no Dinamombo, a moto tem 21 cavalos de roda É uma moto aí pro dia a dia Uma moto, como a gente falou, uma moto de menina O dia a dia eu acho que tá bom, né, Mirão? O Mirão aí foi o preparador que montou aí A gente fez os conjuntos de pré-montagem da peça E o Mirão fez o resto aí que foi colocar as peças em nome Essa daqui é sua primeira moto? Minha primeira moto, minha primeira preparação Minha primeira preparação? Minha primeira preparação? Aí, rapaziada Primeira preparação, uma motinha de dia a dia Tá tecnicamente em G-Moto Pode ser que melhora mais pra frente Colocando outro escapamento E igual eu falei, se colocar um GRS aqui É dois cavalos já de cara Já vira, se não der, não é Vira a proleta pra frente Mas a moto não tá nada perigoso Não tá nada, tipo, além do normal Olha uma motinha de 21 cavalos aí É pra andar dia a dia Olha o negócio, ficou bonito, hein, mano A nossa tigala ali, mano Olha isso, ficou bonito, hein, mano Ficou bonitão Ô, sabe o que tá aparecendo agora? Ah Tá aparecendo seu pai, mano Tá cara de seu pai, esse aí, mano Ah, pai Você não negou bala Ah, o medo, mano, uma azul Ah, e vem chuva É, a chuva vai dar chuva mesmo Nossa, pariu Aquilo ali é um cabrador twister? É um cabrador twister aquele ali? Não Aí você me dá só uma esticada Do outro lado Oi, rapaziada É um cabrador twister? É Sete galos, mano, bagulho É, tem nem coisa que é relíquia, hein, rapaziada Mas aí eu vou colocar a GoPro nela ali Ela vai dar um rolê com a GoPro Dá um rolê na moto A gente vai filmar com a câmera de fora Mas a GoPro, vamos ver a reação dela O que ela acha Se a moto ficou boa, se não ficou boa Vamos ver aí Ela que é a dona da moto Ela que vai ter que sentir a moto E falar pra nós Bora aí 56 Agora você vai ser bem apertadinho Foi 60, né, Lelinho? Pra você ver Tá ligado, tranquilo Ó, receitou a reprodução Oi, você viu? É igual você entrar no carro e botar o 5, né? Boca É uma mão, filho É uma 99 zona isso aqui, ó Uau, que diferença Vocês são fera mesmo, hein? Olha Nem parece a minha moto Gratidão, galera da Autogiro Gratidão Bora voltar daquele jeito agora Ó, acelerou aí, mano Rapaz, me tomou a mão mesmo do bagulho dela Ela é doidinha É, né? Ela gosta Vamos ver como é que ela vai subir ali Ó, aí, vem, vem, vem E aí? Tá aprovado Mudou alguma coisa? Mas muda, tudo muda O que aconteceu? Totalmente diferente Faz assim, tá tremendo? Totalmente diferente, não é Gostou? Valeu a pena o trampo? Valeu Aí rapaziada, ó Deu uma aceleradinha, sentiu a emoção Já dá na arrancada, a primeira lajezinha Já é outra pegada, né? Já é outra Você vem comendo marcha e o negócio vai indo, né? E quanto mais você vai, ela vai dirigir mais Não, agora vem pro maridão dar um rolê, vai lá É Mas vocês também Agora eu vou dar um rolê agora na moto e vamos ver O que o marido vai achar, né? Que o marido tem que aprovar o serviço, né? Vai com o... Dá pra ir Mas gasta, agora é a hora do marido aprovar o serviço aí O marido vai dar aquele rolê e vamos ver o que ele acha Vamos ver se ele vai sair mandando, mandando, vamos ver Ixi Ixi Agora Ela saiu mandando a moto aqui Pegou uma segundinha e... Ixi Está em choque, deu pra virar pra trás E tu não quer chegar na sua casa sem cílio andar de moto É Se é doença do M Rapaz M de medo É do M? É do M de medo É do M de medo Vai rapaziada Fala Caritiba Oh Caritiba É do M de medo É do M de medo Vamos lá, né? Comprar, amor E aí? Vamos lá aprovar o tranco? Sensacional É do boi Olha aí, ó O marido com a mão está parado Então... Agora é só pegar a motoca e sortar na mão dela e... Não está perigoso para andar a mão, né? Está tranquilo Está tranquilo É tranquilo Calma, senão as pizza vai chegar aqui É isso aí De um lado só Botinha de 200 e 11 cilindros Mas estava comentando ali, ó Quando ela for entregar a pit Você fala para o pit saiu lá montar pit de um lado só Que aí depois ela acerta o recheio Entendeu? Mas para montar a mão, o recheio cai Então é isso aí Comandinho da onde? Da autogiro Lembo bala Feito na nossa máquina do modelo da Inex Esse comando o neguinho fez especialmente para esse motor Que é um motor para andar dia a dia Não é... Nada muito agressivo, né? Lembrando que esse cabeçote também é original, viu? Só duto feito Sem afastamento, sem nada Na carga de mola Carguinha original É isso aí Então para a gente finalizar aqui, Miron Mostra para a galera esse motor girando Para a galera ver que o comando Ele é bravo mesmo Tchau 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 Tchau